ooooh matching jgQ pra gente brincar 11 por play, você vai gostar doeu e tem uma pimenta quero enredecer, o teu é cansar você quer pula, pula só vai ter uma regra se apegar naquele lugar use o que não se apega vou te deixar maluca já estou na mente dela Se você tá no pig, o zack vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Eu estouzinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quer me ver brincar E se eu descer, você vai aguentar Você quer pula, pula Eu quero pega, pega Se eu pegar, não dura Anitta, não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela E se não para, não para, que se parar, já era Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu tô preparada Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Pa, 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 pa Saiba, desce, para, depois joga na minha cara e faz I'm a beast, toppin' on the beat Hoes in my sheets, I ain't gettin' no sleep On me, I'm who you wanna be Bounce on the meat, I get girls by the fleet Baby, touch those hoes Line slow, strip ho, bring it up, throw Drop low, foe show, booty round, no I'm a dog, call the pound dog, pound ho I just wanna see you go Sabe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Sabe, desce, para, depois joga na minha cara e faz